Olá gente, que é o Núcleo das Reis de Gabriel, a gente está aqui para fazer uma homenagem a maior voz do sertanejo que nos deixou hoje. É para você, meu irmão, aonde estiver, que Deus esteja sempre com nós. Com certeza, só quem é sertanejo e atua no sertanejo de verdade sabe a importância que essa pessoa, essa figura sempre foi e sempre vai ser para a música sertaneja do Brasil. É rico sempre em nossos corações. Deixe essa vontade dividida, quero estar na sua vida, caminhar no teu caminho. E trago essa verdade quase louca, despertar com um beijo na boca. Quando o sol amanheceu Mas o tempo secou minha estrada E o rezaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final da corrida chegou Vai mostrar havenenagem a vocês daí Valeu Valeu